Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o vaginismo. Que é uma contração involuntária da musculatura do terço inferior da vagina diante de qualquer possibilidade de penetração. Às vezes isso pode ser tão intenso que até a musculatura adutora da coxa é envolvida e os joelhos acabam ficando super colados, realmente impedindo qualquer aproximação. O vaginismo pode ocorrer tanto na possibilidade do coito quanto na realização do exame ginecológico. Então a gente acaba classificando entre situacional ou generalizado. No situacional, ele pode acontecer em apenas uma situação, seja no coito ou com um parceiro específico, por exemplo, ou no exame ginecológico. No generalizado, ele vai acontecer em todas as situações. Outra observação que a gente tem que fazer também é com relação ao início dos sintomas. Ele é primário ou ao longo da vida quando ele surge desde o início de qualquer tentativa de penetração. E ele é secundário ou adquirido quando ele aparece depois de um determinado momento em que a mulher já tinha uma vida sexual saudável ou permitiu exames ginecológicos sem dificuldades e o sintoma então começa a aparecer. O vaginismo, ele é de origem psicogênica. Então pra isso, a gente precisa excluir qualquer outra causa pra gente então ficar com o diagnóstico do vaginismo. A importância então de uma avaliação ginecológica adequada pra que nos auxilie na realização do diagnóstico. Então é importante que a gente avalie no exame ginecológico se tem alguma alteração anatômica que possa ser responsável por esse impedimento da penetração, se tem algum tipo de doença inflamatória pélvica ou algum outro tipo de infecção bulbar, né? A presença de dispaulionia ou aglomodinha. E a gente também tem que avaliar se eventualmente o parceiro não tem uma disfunção. Porque às vezes a paciente chega no consultório acreditando ter vaginismo, falando que ela não consegue ter a penetração. Mas na investigação a gente descobre que o parceiro eventualmente tem uma disfunção erétil. Então na hora de chegar pra penetrar ele já perdeu a ereção. Ou tem uma ejaculação precoce grave, que então ele acaba ejaculando antes da penetração. Quando vai chegar na penetração ele já perdeu essa ereção também. Então uma vez que a gente excluiu aí qualquer possibilidade e ficou com o diagnóstico do vaginismo, quais são as principais condições aí psicossociais envolvidas então na presença do vaginismo? Então quais são elas? A gente tem crenças e fantasias erróneas, então mulheres que eventualmente acreditam que o tamanho do pênis e da vagina são incompatíveis, né? Então se esse pênis for penetrar na vagina vai machucar, vai ferir, vai sangrar, né? A gente tem educação restritiva ou punitiva. Então meninas que na infância ficavam ouvindo o tempo todo que sexo é feio, que é errado, que é sujo, que é pecado, que machuca, que dói. Então mesmo já lá na idade adulta, essas informações acabam estando presentes ainda. Vivências traumáticas. Então meninas que eventualmente tinham alguma alteração urológica ou alguma outra questão anatômica ali que precisou passar por tratamentos invasivos, muitas vezes dolorosos, né? Então deixando esse trauma ao longo da vida ou eventualmente sofrer algum tipo de abuso na infância ou na adolescência. Experiências sexuais dolorosas. Então mulheres que tiveram parceiros às vezes mais... Que não respeitavam o tempo delas, né? De ficarem excitadas, de permitir que a vagina ficasse lubrificada pra permitir uma penetração confortável ou eventualmente um parceiro um pouco mais bruto, né? Então a relação sexual aí ligada ao desconforto e à dor. E também a presença, como eu comentei anteriormente, da disparionia, que é a dor ao coito ou a vulvodine, que também é uma dor ali na vulva. Então o que a gente percebe quando a gente fala em vaginismo? Que a causa imediata é o medo. Por quê? Porque quando a pessoa tá com medo, né? Diante da possibilidade da penetração ou do exame ginecológico, ela acaba ficando com tensão. Essa tensão vai levar a uma contração muscular que vai fazer com que tenha uma diminuição da oxigenação muscular que vai levar à dor. Então quer dizer, a dor de novo, causando medo, né? Reforçando o medo. E o medo fazendo tensão, fazendo contração muscular, fazendo diminuição da oxigenação e gerando dor. Então acaba virando um ciclo vicioso e sendo retroalimentado o tempo todo. Pra isso, a gente precisa eliminar o medo. Que essa mulher, então, permita relaxar, se sentir confiante, pra permitir essa penetração e poder ter uma relação sexual, então, satisfatória, prazerosa e confortável. Então é importante a gente entender isso pra gente saber de que forma que a gente vai estar atuando aí no tratamento do vaginismo. Outra observação, então, que eu acho muito importante é que as mulheres com vaginismo, na maior parte das vezes, ou na maioria, elas têm uma vida sexual saudável. Elas têm um ciclo de resposta sexual saudável também, né? Normal, ou seja, elas têm desejo, elas têm excitação, elas ficam lubrificadas, elas têm orgasmo, elas se sentem bem depois do ato sexual, né? Então não é infrequente, às vezes, chegar uma paciente no nosso consultório que já tem 10, 15 anos, né? De relacionamento, de casamento, vindo buscar ajuda. Por quê? Porque, de repente, eles decidiram que eles querem ter filhos, né? Então agora, pra poder engravidar, precisa ter a penetração. Ou eles gostariam de poder viver a sexualidade deles de forma plena e a penetração fazer parte disso daí também. Porque, lembrando, mais uma vez, como eu já disse em outros vídeos, sexo vai muito além da penetração, né? Então esse casal, eles se curtem, eles se estimulam, eles sentem prazer juntos, mas sem precisar obrigatoriamente da penetração. Então acho que isso é uma coisa bem interessante da gente estar colocando aí também. Quando a gente fala no tratamento das disfunções sexuais, o vaginismo, se não for a mais, é uma das mais, das disfunções que mais tem resposta, né? Satisfatória, positiva no tratamento. Então, assim, é uma coisa que a gente, eu pessoalmente, quando eu chego uma paciente com uma história de vaginismo no consultório, eu adoro tratar. Por quê? Porque eu sei que eu vou poder ajudar. Porque eu sei que eu vou poder fazer diferença na vida dessa mulher. Porque realmente a resposta é muito satisfatória ao tratamento do vaginismo. Então se você que tá ouvindo, de repente, se identificou, ou se você conhece alguém, né, que sopra com o vaginismo, busquem ajuda. Porque realmente vocês poderão ser ajudados.